Olá, muito boa tarde para você, está no Al Informativo TV Alese. A gente começa esta edição com o resumo dos pronunciamentos da sessão plenária da Alese desta terça-feira. Iniciando os temas na tribuna, o deputado Jorge Passos, do Cidadania, falou de sua participação no Congresso da União dos Legisladores e Legislativos Unali e da recuperação de rodovias e descontos do Ipsaúde. Também usou a tribuna o presidente da sessão, deputado Garibaldi Mendonça, do PDT. Ele solicitou ao Poder Executivo a produção e instalação de um busto em homenagem ao ex-governador do Estado de Sergipe, João Alves Filho, na Orla de Atalaia, em Aracaju. O parlamentar destacou o histórico do ex-governador e prefeito de Aracaju em dois mandatos, com suas obras estruturantes na capital e no interior. Quem também subiu a tribuna foi a deputada Linda Brasil do Pessoal para falar da falta de estrutura do transporte público na capital. Ela também falou que recebeu via e-mail reclamações quanto à falta de abastecimento de água no município de Buquim. A deputada Áurea Ribeiro, do Republicanos, destacou as ações da campanha Agosto Dourado, que incentiva uma aumentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida. Já o líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, Cristiano Cavalcante, do União Brasil, usou a tribuna para parabenizar a realização do workshop Boas Práticas para uma Educação Transformadora, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O evento, iniciado nesta segunda-feira, tem como objetivo fortalecer o ensino público, trocando experiências e buscando alternativas para melhorar os índices educacionais nos municípios sergipanos. Quem também usou a tribuna foi o deputado Ibrahim de Valmir, do PV, para ressaltar a indignação de famílias que pagam planos de saúde em Sergipe e que não estão conseguindo atendimentos. O parlamentar também falou que protocolou um projeto de lei vedando a interrupção de tratamentos às crianças com microcefalia. Bem, finalizando os discursos da primeira sessão da semana, o deputado Chico do Correio subiu à tribuna para repudiar as falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O parlamentar disse ser inaceitável uma fala tão preconceituosa vinda de um governante. Em entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, o governador mineiro defendeu a atuação do consórcio sul-sudeste como forma de conquistar protagonismo político e fez transparecer que nacionalmente a região nordeste é pouco produtiva comparado às regiões sul e sudeste. E agora uma outra informação, o Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe, TPS, vai sediar a primeira edição do programa Caminho do Conhecimento, que tem como objetivo criar uma plataforma de troca de experiências que capacite e inspire os membros do sistema Inmetro no Estado. O diretor-presidente do ITPS, KK Andrade, tem mais informações. O Inmetro lançou a nível nacional o projeto Caminho do Conhecimento. Esse projeto objetiva aproveitar as experiências de servidores, de ex-servidores do Inmetro, que dedicaram toda a sua vida laboral Inmetro que faz 50 anos, muitas dessas pessoas dedicaram 35, 40 anos da sua vida ao Inmetro e essas pessoas têm um conhecimento muito rico e acumulado da metrologia. Também serão abordados temas como a ética no nosso trabalho, aspectos jurídicos e aspectos técnicos para reciclar os nossos servidores ligados à atividade de metrologia. É com grande satisfação que o ITPS, de forma pioneira mais uma vez, é o primeiro instituto, é o primeiro órgão delegado do Inmetro a receber esse projeto no próximo dia 10. E parabéns ao Inmetro por aproveitar essas experiências acumuladas há anos e de parabéns ao nosso ITPS que recebe no seu centenário o primeiro projeto Caminho do Conhecimento. Parabéns, ITPS. Olha, o informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, Facebook e Instagram, pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, arroba TV Alese. E para acessar o nosso canal no YouTube é super fácil. Posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro. Espero todos vocês. Até lá. Tchau. Tchau.